Olá sim e o sim e as iau mais uma vez mais abeneta bonita Não acordei bem hoje não Fivei os pãos, pão ta ai duro O negócio de geladeira não resolveu muita coisa Pensei que ia melhorar Minha vizinha falava que usava, fazia assim Fui na geladeira, congelador sei lá Vou fazer um rango com a minha, fazendo um rango Um arroz E o que eu faço com mistura, não tenho Vou fazer hamburguer, com hamburguer saiu caro Sai com mais caro Ai eu estava pensando O que fazer É a gente correndo atras, fazendo as coisas Mas é foda A gente não acorda bem Normal Preocupado Preocupação normal Tomei remédios Aquele remédio que eu tinha comprado Esses dias ai Quando eu estava com dinheiro Tomei ontem, eu tomei um monte dele Tomei uns quatro dele, hoje eu tomei dois É É Preciso dar uma acalmada A cabeça ai Vamos fazer um arrozinho Fiz tudo, todo o arroz, acabou o arroz Não tem mais É eu que tenho, quinta de semana ai Provavelmente Provavelmente minha esposa vem Minha namorada vem ai Fim de semana E... Mas eu vou fazer os pão Vou almoçar Vou fazer os pão Vou fazer os pão Vou... É... É... O jeito que os pão ta Ta duro mas Vou fazer do mesmo jeito O jeito que não a manteiga Passar no... Pode ser que fique um pouco melhor Né Eu vou pegar o que tem aqui Vou misturar com duas salsichas Vou pegar esse molho Que esse molho É... Pra hoje Mesmo Hum... Já faz três dias que eu fiz Não... E três dias ao prazo A maionese né Tipo maionese Coloquei creme de leite, coloquei molho de tomate Que é conservante Coloquei sal Ajinomoto Que é... Também é conservante Também Pra... Durar mais Ó Mais tempo Deixa eu pegar Deixar a panela A panela aqui Não ta lá Eu tinha feito um... Um... Um pite Aí Que existia De um... Uma vitamina né Eu tava com os morangos Eu tava com os morangos Um mamão que eu tinha ganhado Só que o mamão não tava Tinha um que tava meio esquisito Tipo ele tá maduro mas não... Tá duro Sabe? Tem que ter coisa na colher não consegui Tem que ter coisa na colher não consegui É esse daqui ó Olha Não tem muita coisa dele Tá duro E uma cenoura Uma cenoura Bem fresquinha Um limão Bom gelô Mas não dá nada Eu vou pegar duas salsicha Duas vina né Vina Vina tem lugar que eu chamo de vina Deixa eu pegar uma salsicha Vou 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 Deixa eu pegar esse outro Uma mão aqui Não sei É bem congelado Mas Vem pra render mesmo Vou pegar o sacolé Ainda tá ó Caralho Estourou Estourou Nossa Vou ficar perdendo cachaça agora Porra Que fato Deixa eu pegar meu Deus do céu Caralho Caralho Cheiro de cachaça Poweriza Alcoólo Foda Caralho Vamos ver se vai fazer rápido isso não é Não Deixa eu usar Guardar esse óleo Só tem um pouco de óleo Guardar esse óleo Fazer comida pra morena Usar óleo E aproveitar pra mim Vou jogar esse óleo Vou jogar esse óleo Vou jogar o óleo Aqui Agradecer a galera Teve dois simios aí hoje Que me procuraram Pediram salve Filho de aniversário aí É... Perguntando quanto que eu cobrava pra mandar salve Eu falei cara Eu nunca cobrei Nunca cobrei pra dar salve Nunca cobrei pra... Pra... Pra isso não É... Nunca cobrei Eu acho que... Tem youtuber que cobra né Mas eu acho errado isso aí Que é um fã né Não foi uma pessoa que gosta de você É... Uma pessoa que te segue Que te considera como... Uma pessoa que te considera como... Considera né E... Mandei o salve pra ele Mandei o salve pra ele Falei mano É... Não cobre não cara Tô numa... Tô numa... Fase difícil Tá difícil Tem que... Tentar correr atrás aí Tô tentando correr atrás dos documentos Pra ver se pega um auxílio Que é o que vai ajudar bastante Nó... Nessa fase aí Agora E... Se puder ajudar qualquer coisa Tô... Nem que me refém Uma coisa que tem é o que tem Tá fazendo agora Vamos ver se... Tomara que dê até domingo Ou até segunda Que a... Namorada vem aí Não tem mistura Vou ter que... Vamos ver se eu... Vendo algum lanche hoje Pra comprar um... Um pedaço de carne de frango Sei lá Comprar alguma coisa aí Pra nós De fim de semana Que... Galera que puder ajudar Aí... Eu queria comprar uma garrafa de café Pra mim é só vendo... Café... Café todo mundo bebe É... Queria fazer também... Trufa mas... Eu e a Morena não conseguimos A meta da semana aí No menos um ano Um ano Não sei quanto que custa o chocolate Mas... Ela tem as formas lá Mas acho que tinha que comprar chocolate Tinha que comprar creme de leite Leite condensado É... Parece que é tang também Pra fazer os recheios Das... Das trufas É... Semana que vem aí Vamos ver... Torcer Gelagem não deu certo Foi investimento perdido Não ficou firme É... Tem que arrumar um... Produto lá que faz ele ficar firme Desalmontar eles e... Tentar fazer de novo aí... Correr atrás Tentar fazer os currículos também Pra entregar algumas... Lojas... Sei lá... Vamos ver... Procurei alguns chaveiros já Nesses lados Não consegui também... Cortar um pimentão... Com o pimentãozinho Live de ontem com... Oliveira Foi até boa cara Gostei da live Foi legal aí É... Gostei dela Aí foi até que legal Distraiu um pouco a cabeça Minha Ficamos até... Uma, duas horas da manhã Sei lá... Uma da manhã Uma, duas da manhã Vamos ver se eu faço mais... Mais live Galera que quiser... Fazer... Fazer live aí... Junto comigo aí... Que é a novo... Nova função do YouTube aí... Quem quiser... Chama a nós... Que a gente vai... Vai fazer... Aí ó... Peguei o seu... Contei a cenoura... Do jeito que... Nem descasqueira... Nem descasca... Não descasca o cenoura... Catarina tentando esconder a cachaça... Tô tentando esconder a cachaça... Tô tentando esconder a cachaça por quê fia? É cocô pai... Fedido... Fedido fia... Olha os outros... Vá para o meu gato velho... Descobrindo que a Luna é Luno... Eu tava olhando a Providerância... Mas Morena também viu... Mas... Era meio... Era bem... Tava bem desnutrido né... A gente pensou que era... Era assim mesmo... Aí como que a gente deu remédio vermo... Morena comprou remédio vermo no ano passado... Aí a gente... Eu tava olhando... Eu não entendo de gato... Nunca tive gato... Aí eu falei pra ela... Falei amor... Eu tô achando que a Luna é Luno... E a Luna realmente é Luna... Ela pesquisou... No Tobi... E... Realmente a Luna... O Luno... A Luna é Luno... Aí... Vamos dar o nome... Já tava falando... Vou chamar ele de Osimo... E ele parece um morcego... Orelhudo... Hehehehe... E... Eu sempre chamei de morceguinho... Ou morceguinho... Ou morceguinho... Ou morceguinho... E eu acho que vai ser... A Luna vai ser... Ou morceguinho... Ou óleo... É... É... Tá meio de verde... Não tá maduro... Mas também não tá... Não tá verde... Só dê... No aí... Ehm... É... E assim ficou pronto. Cortar duas vina, pegar duas vina aqui e cortar elas também. Vina é a famosa salsicha. Vina é a famosa salsicha. Vina é a famosa salsicha. Congelada também. Vina é a famosa salsicha. Galera que puder me ajudar aí também. No pix, tá aí também na descrição. Pra mim comprar comida pra tentar vender. Comprar uma coisa de tentar vender. Ou mesmo pra comprar comida pra mim. Ficou colorido, né velho? Ficou bonito a coisa. Jogar. Não, não. Corta. Ó. Essa faca tá... Puxa, velho. Sai. Não vai sair nunca, né? Tá congelado, velho. Daí. Não vai sair nem mal, velho. Daí. Vai focar maionese. Hehehe. E aí. É isso. Eu faço mais uma semana que vem. Receita. Dessa maionese. E aí. E aí. Gostar. E aí. Esperar cozinhar um pouquinho daqui Já deu uma cozinhada já Ficou o arroz Fiquei com medo agora de errar o botão Para voltar Bem soltinho, do jeito que a morena não ensinou a fazer Ficou o arroz Ficou o arroz Saladinha de mamão Cenoura com sarxicha Vou pegar um copinho de suco Comprei dois, usei um Contrata o tangue, me contrata Hoje eu abro uma live, envio o vídeo Abro uma live até as duas horas Aí duas da tarde eu vou encerrar E vou cozinhar as coisas aqui Isso aí Torcer Orar Para conseguir vender É É isso, seja o que tu quiser Seja o que é o Permitir Come on Olha, essa maionese Está muito boa Não sei se fazia essa maionese Não é uma maionese É tipo Molho de tarta Acho que é uma letra de tudo que fala A creme de leite Nóis de tomate Que é de sachê Maionese Maionese Noz mascava Orégano Chumichum Hortelã Alho Cebola E uma cenoura em conserva Está mal bom Está mal bom E aí É isso, bastante Só para fazer bastante Lá E aí 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 Salada de mamão Vou enviar o vídeo Vou Vou acabar de almoçar Você abrir uma live Para passar o tempo mais rápido Extrair um pouco a cabeça Receber É Coisas positivas, né Mensagens positivas de Pessoas que realmente gostam de mim E vamos que vamos Vamos que vamos que Que Nós merece 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 Vencer Tudo que eu já passei Tudo que eu já venci É Só mais uma Só mais uma dificuldade Só Só mais um obstáculo E é isso Muito obrigado a todo mundo Muito obrigado Simios Simios Valeu